A folha que empada, sem rua e sem pita, no espaço perdida, sou eu a vaca. Com a chuva correndo, nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar. Com a sombra da noite, e o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Eu sou o consolo, de um sol sem calor, enfim, sou o resumo do risco da dor. Com a sombra da noite, e o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Com a sombra da noite, e o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, 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 sou eu esse grito. Com a sombra da noite, e a tocha, gritando, gritando, rusty e tal. Com a sombra da noite, e o céu nevoento, privando, tenham-se 녹ar. Com a sombra da noite, e o céu nevoento, e, dois mares crescendo, sou eu a chorar. A sombra da noite e o céu nevovento Que canta a tristeza, sou eu a cantar O homem de que vai aos peitos infinitos Gritando, gritando, sou eu, esse Cristo Gritando, gritando, sou eu, esse Cristo